É o Juninho SJ Chama, chama, chama Ele bancou o vacilão, terminou por mensagem Agora ela tá livre de voltar pra sacanagem Tá louca de whisky e já tá malucona Sentando a vontade e hoje ela tá boladona Ele bancou o vacilão, terminou por mensagem Agora ela tá livre de voltar pra sacanagem Tá louca de whisky e já tá malucona Sentando a vontade e hoje ela tá boladona Só senta, dona, tremidão Só senta, dona, tremidão Sentando pra caralho na frente do paredão Só senta, dona, tremidão Só senta, dona, tremidão Sentando pra caralho na frente do paredão Ele bancou o vacilão, terminou por mensagem Agora ela tá livre de voltar pra sacanagem Tá louca de whisky e já tá malucona Sentando a vontade e hoje ela tá boladona Ele bancou o vacilão, terminou por mensagem Agora ela tá livre de voltar pra sacanagem Tá louca de whisky e já tá malucona Sentando a vontade e hoje ela tá boladona Só senta a dona, tremidão Só senta a dona, tremidão Sentando pra caralho na frente do paredão Só senta a dona, tremidão Só senta a dona, tremidão Sentando pra caralho na frente do paredão E aí, gostou? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!